100 gramas é bem 100 gramas Tem muita gente me pedindo pra virar um bionho Pessoal, hoje eu tô aqui nos supermercados E hoje o vídeo vai ser virando coisas de supermercado no caminho Mas antes deixa o like e o canal pra ajudar a gente Porque a gente tá quase batendo 50 mil euros Então ajuda a gente aí Primeira coisa que eu vou virar Vou tentar virar É uma esponja de limpeza, de cozinha Então vamos lá Eu acho que a bucha vai ser bem fácil de virar Galera, agora é só eu Pessoal, agora eu vou virar uma pastilha de mata-encepe Agora eu vou tentar virar uma esponja de dente Consegui Agora eu vou virar, tentar virar uma gelatina Tem muita gente me pedindo pra virar um miojo Um miojo no batom E hoje eu vou tentar aqui Ó, vou tentar Pessoal, é muito difícil Eu acho que é só o figurito mesmo Vou tentar a última vez Pessoal Mentira pessoal, não consegui Não dá Eu não consegui Só o figurito mesmo Agora eu vou tentar virar uma vela De aniversário No meu vídeo As pessoas estão comentando Pra eu tentar virar uma pipoca E eu vou tentar aqui hoje Eu acho que eu não vou conseguir Pessoal, porque é bem pesada É 100 gramas, é 100 gramas é bem pesada O mercado tem cheiro E se todo mundo tá olhando Eu vou até na mão Às vezes pode até reclamar, né Que fala pra tudo É, então Eu vou encerrar o vídeo aqui Deixa o like Se você ficou até aqui Deixa o like Se inscreve no canal Tchau